E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri. Vamos pra continuação aí, né, galerinha, terceira parte aí. Tchau, tchau. E aí, galerinha, vamos, terceira parte aí, vamos, em busca da, em busca da terceira cabeça de cachorro, né, nós precisamos pra poder abrir a porta e sair. E aí, bom, ideia de munição, 12, vamos, precisamos ir aqui, necrotério. Então, vamos lá, né. Não esqueçam ainda de se inscrever, galerinha. Tapa no like. E isso ajuda muito a divulgar. E é isso aí, galera, vamos ajudar o canal a crescer aí e curtir os vídeos. Tá, aqui? Quero ver onde é que nós estamos aqui. Ah, tá. Então é aqui que nós temos que vir. Dissecação? Ah, tá, dissecação é aqui. É, mas é todo jeito. Nós vamos ter que descer por aqui, ó. Tchau. 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 Nada. Tchau. Minha cara. Vou ter que abrir pra ver, né? Deixa eu ver aqui. Tirar a arma. Beleza. Beleza. Vamos. Trancado. Não tem nada. Não tem nada. Nada. Deu não ser. Essa não tem nada. Então é nessa. Ué. Ainda tem isso, hein? Tinha que tá trancado ainda, né? Não tem nada aqui. Menos arriscar. Oficina. Sola principal. Tem que ir pra cá de qualquer jeito. A lei que tá fechada ainda. Aqui vai vir. Certeza. O que foi? Oi, cretino. Vai. Não. Nossa, duas horas para carregar. Ah, colé, não tem. Sai. Eles vêm tudo de uma vez, né? Mas tem uma boa coisa ali. Não é bonito não, mas... Tá, estou sem munição de 12. Legal. Desfecidou a munição ali. Leva. Não é o lugar certo para criar. Não, mas... Nossa, dois. Não. Veio de uma vez, hein? Aí não. Esse lugar aqui está cheio. Com pouca munição. Olha, esse eu carrega quatro. Eu vou ir ali sem... Estiquinho de munição. É o jeito, né? Não tem jeito. Vamos lá. Já não é para cá. Não lembro se vem um pelas costas. Acho que vem um pelas costas também, né? Qual é, cara? Espera, não vi ninguém atrás de mim aqui. Fechei. Tá. Vamos. Podia ser mais rápido para carre... Para carregar, né? Como que eu sei que vai vir muito ali... Deixa eu... Munição... Não, vou deixar para não fazer cura, né? Olha lá. Falei? Vem pelas costas, né? Pilantra. Vem pelas costas e me pega. Tá. Beleza. Vamos... Criar a cura. Munição... Munição tá beleza. Tá doido? Tarniça. Beleza. Mais nota, hein? Tá, parece que não tem mais, não. Ah, sério? Aí complica, né, meu jovem? Tá pólvora. Hum... Pode ser. Gastei uma munição pra vir aqui e tá fechado. Que merda, hein? Tarniça. Tarniça. Tá, então matei um, dois, três, quatro, cinco, seis. É aqui, não é. Dá uma salvada, né? Posso abrir também. Ok. Ok. Deixa eu trocar essa saquinha aqui que tá me complicando. Tá. Deixa eu colocar o tatu aqui. Beleza. Tá, nós temos que arrumar alguma chave, alguma coisa ali pra poder abrir. Tá, tá trancado. Vamos lá. Viva. Faltou nenhuma. Vimos Darlene. Fomos ali também. Vamos voltar aqui e ver se esqueci alguma coisa. Vamos pegar um negócio aqui, aumentar o sangue. Aqui não tem mais nada. Ali tem uma arma. Mas tem que ter a chave corvo, né? Aqui não dá para arredar, não? Não, não dá para interagir. Hum... Não sei. Comissão, beleza. Beleza. Aqui ainda não dá para abrir. Tô tentando reparar para ver se eu esqueci alguma coisa, galerinha. É... Alguma coisa está só despercebida e eu não vi. Lá embaixo não é... Se eu for botar lá em cima... Botar lá em cima, né? Tá... Agora. O que é que eu acho que eu posso dar isso aqui também. É, o jeito é lá mesmo. Trancada. Vou botar aqui de novo. Não tem nada. Só tem essa porta, essa dentadura aqui. Não é. Não é. Coisa no chão. Coisa no chão. Tchau. 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 Vou dar uma bisoiada aqui. A impressão que deu uma leve travadinha. Não me dá uma... Não tem nada... Não tem nada... Ah, parece que não tem nada. O que é isso? Até que não tem nada. Tem que chegar ali. O resto... Tá, então ali não tem nada. Não tem nada. O banheiro... Não tem nada. Beleza. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tá, vamos ver aqui. Ele tá trancado. Ele tá trancado. O suprimento tá trancado. Faltou a garagem, né? Aqui é os quadros. Ah, quatro. Não tem nada. Aqui não tem nada. Livro, livro, livro. Peguei um negócio aqui. Ih... Ah... Agora... Bom... Vamos lá. Vamos lá. Ah, opa. Tem sim. Munição, né? Munição. Espera só. Bom, aqui não tem nada. Não é nada. Só de salve. Uma salvada. Uma garantia, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu já olhei. Bom, pra cá não tem nada, 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 ele voltou pra lá, né? Tá, tá, não vem nada. Salvo aqui. Não lembro de eu ter guardado nada aqui. Fazendo um vídeo da Mia né, fugindo da caverinha lá. Olha esse mapa direito aqui. Tem a piscina. Pois é, aqui tá trancado. Da caldeira. A gente deu uma limpa ali. Aí eu desço ali. Generador. Beleza. Vamos. Tá, então eu acho que agora eu sei pra onde eu tenho que ir. Descer ali. Tá. Cadê o mapa? Pois é, é pra cá. É, mas tem que ter essa porcaria dessa chave aqui ó. Chave cobra. Que droga. Necroteiro. Tem que ter uma chave. Sala da caldeira tem que ter uma chave também. Onde é que tá essa porcaria dessa chave? Esqueci de olhar em algum lugar então. Esqueci de olhar em algum lugar então. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nós viemos, mas aqui não posso abrir. Tá trancada. Espera aí, se é que tem... Tchau, tchau. Ah, não fecha mais não? Tô achando que tem uma sequência, hein? Como é que é o negócio aqui? Tchau. Então, A, S. A, S. A, S. A, S. Tem uma forma de mão. A única com A aqui. Não é? Tô achando que tem uma sequência, hein? A, S. A, S. Que bosta! É isso aqui, hein? Aqui. Eu acho que é... É isso aqui. Aqui. Hm. Ah! Sabia que tinha algum... Um puzzlezinho. Tá, agora? Ah, deixa eu ver aqui, ó. Dissecação, beleza. Aí aqui já dá pra descer lá embaixo. Vamos dar uma... Vamos dar uma... Não, peraí. Vamos dar uma salgada. Beleza. Então, vamos guardar essa... Essa chave. Vamos dar uma salgada aqui. Vamos dar uma salmada aqui. Espera aí! Beleza! Beleza! Tem duas munição Agora nós vamos descer lá naquela sala Preciso ter a chave, né? Telefina Desce pra mim Não está por aqui que eu peguei na voz Ah, não é aqui Ah, não É dentro da sala da caldeira Ali, né? É isso Certeza que lá vai ter Muito bicho Provavelmente, né? Sem munição direito Tá, não é aqui Fecha aqui. Noção. Filho da mãe. Eu o encontrei. E farei sofrer. E seu amigo. Me ajudará. Carniça. Oh, cariça. Pegou a porra, gareda. Mas vai ter que ir. Dar um jeito. Não é nada não. Tá. Tá certo. Vamos lá morrer, né? Vamos ver aqui. Necrotério. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque é. Cobrem um carcete. Tá estranhe. Tem mais nada? Mais nada, mais nada? Tem. Tem. Nem age. Mas vamos fazer cura. Quem não sabe. Ah, aí tem treta, hein? Certeza, se eu pegar ali vai dar merda. Só ver aqui. Ah, tem uma chave cobra. Ah, uma coisa aqui. Tem pólvora. Não tem mais nada. Mais nada, mais nada. Deixa eu ver aqui. Pólvora com pólvora não tem como, né? Não, não tem como. Não. Não tem como. Um lá. Não sabia. Ah, filha da mãe. Você virou coisa se fosse na hora? Não, não está nem aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, que bonito. Vamos lá. Ah, qual é? Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. A manete deu umas tremidas aqui. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. E aí. E aí. Não tem cura. Ah, cara. O cara não... Ele é lento demais. Até pra isso ele é lento. A motosserra aí tá na lenteza, na vagareza. Não, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Tá fechada. Tem que fazer cura. Tá fechada. Tá fechada. Tá fechada. Tchau. 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 Gastei a toa. Achei que ia cair ali. Tá. Então, deixa eu trocar e vamos tentar de novo. Tchau. 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 Olha. Olha. É foda. Realmente. Defende. Foi. Mata. Inscreva-se. Vai. Não foi. Ai, tá doido? O Moti não deixou nada, né? O Moti não deixou nada Nem uma cura É, deixou nada mesmo Tá Pegamos Beleza Não posso ir ainda Mas que droga, meu Sério que ele não deixou nada, nada, nada Vou pegar Vamos Não vai vir mais não, né? 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 E vamos continuar no próximo vídeo, né, galerinha? Uh, com... Terceira cabeça, acho que eu choro... Não vou criar nada... É isso aí... Então até a terceira parte, tá galerinha? Então... Quanto a gente queria sair daqui... Falou... Até mais... Fui... Tchau... 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 Tchau...